E nesse vídeo, a minha opinião após uma semana com o lançamento Amazfit Chita Quadrado. Já trouxe para vocês também o review e conteúdo do Redondo, excelente também. E agora uma opinião aí desse modelo, pontos positivos, negativos e se vale a pena comprar. Na descrição tem o link de review dele, link de compra. Tem também os links dos meus grupos no Telegram com cupons e promoções em smartwatch. Lembrando que tem o link aí embaixo do Mercado Livre. Tem ele em estoque aqui no Brasil, vendido pela própria Amazfit, com garantia da Amazfit, seis meses. E o preço é praticamente o mesmo do Aliexpress, muito próximo. Então vale a pena, link está aí embaixo. Bom, vamos lá. Você nota que tem aqui a VO2 Max. É um modelo bem interessante que traz também mapa offline. Então você pode baixar ali uma região que você quer. É bem parecido com o Google Maps, um raio ali. E aí você tem o mapa offline, você tem a opção de criar os seus templates de treino pelo app. Então é bem interessante. Fora os três gigas de memória interna para músicas e apps, que é um diferencial. E também Alexa. Se você pega aí modelos mais top da marca, T-Rex Pro... Pro não, T-Rex Ultra, o Pro fica abaixo. T-Rex Ultra, T-Rex 2 ou Falcon, são modelos que não tem Alexa. Então esse aqui traz Alexa, é um diferencial. Outra coisa interessante, ele tem o GPS focado em corrida. Ele tem o GPS otimizado para isso. Tem treinador Zip, 5 ATM, GPS com diversos sistemas de posicionamento. É bem interessante. Uma coisa que eu gostei bastante desse modelo foi a parte aqui dos botões. No modelo redondo, você tem apenas dois botões. Os dois botões fazem toda a navegação pelo relógio. Assim como no T-Rex Ultra e no 2, por exemplo. Então você consegue subir o menu, descer o menu por aqui, tá? E selecionar a função. E o botão de baixo funciona para voltar. Bem parecido com o Valente Rex. Então eles simplificaram, colocaram tudo em dois botões. Aqui você tem o terceiro botão, que é um diferencial do modelo quadrado. O redondo não traz isso. Você aperta aqui, ele abre o modo recente, tá? De atividade física, o modo que você usou por último. Ou você pode escolher o modo fixo que fica ali. Então, por exemplo, eu faço muita corrida ao ar livre. Então eu já deixo aqui esse modo. Ou não, né? Um dia eu faço uma coisa, outro dia eu faço outra. E assim vai. Então você pode deixar aqui a recente, né? Por exemplo. Então é bem interessante. O acabamento é bom, é em alumínio. Os botões são bem acabados também. Tela AMOLED não tá meio bom. Não é gigantesca, mas também não é pequena. Eu diria que é uma tela grande, uma tela agradável aí. Com Always On Display, brilho automático. Desse lado continua aqui o alumínio. Não tem saída de som. Ele não tem a parte chamadas, mas ele tem, como eu falei, o microfone pra Alexa. E você pode também conectar um fone Bluetooth pra fazer aí o streaming de música, né? Já que ele tem os 3 GB de memória interna. E na parte aqui da pulseira, é uma pulseira exclusiva dele. Achei bem top essa pulseira porque ela é flexível, tá? Bem flexível, muito macia. E ela é vazada justamente pra uma melhor transpiração. Muito bom. Obviamente removível. Aqui o microfone da Alexa. Na parte de baixo, ele acaba ficando um pouquinho abaixo dos modelos atuais, né? O GT-R4, T-Rex 2, T-Rex Ultra. Por quê? Ele traz uma textura bem parecida com a linha GT-R3, tá? Que é uma textura um pouquinho inferior. É muito bom ainda, mas é um pouquinho inferior. Se você pegar a textura do GT-R4, você nota que é superior, tá? Só um detalhe pra vocês saberem. Carregamento magnético. E você tem aqui o sistema de batimento automático, oxigênio, estresse, sono REM. Ainda não tem a carga por indução, tá? Isso aos poucos está chegando na Amazfit. O primeiro que eles trouxeram foi o GT-R4 edição limitada, que eu trouxe o review pra vocês. Excelente. E mais recentemente agora, o Amazfit Balance, que eu vou trazer pra vocês o review. Ele também tem a carga por indução, tá? Então, aos poucos, a Amazfit está introduzindo este recurso. Em termos de sensores, os sensores bons, tá? Atuais, pro preço do relógio, são bons, mas claro, não são os melhores do mercado, tá? Tem relógios aí que vão trazer sensores um pouco mais rápidos e precisos, mas normalmente são relógios também mais caros. Mas pra faixa de preço, agrada pra faixa de preço. Acredito que pra maioria dos usuários, dá conta tranquilamente, a não ser que você realmente seja um usuário muito avançado. Aí, talvez seja acostumado com relógios aí de 2, 3 mil. Se você pegar pra usar esse aqui, talvez você fique um pouco, né, decepcionado. Porque ele não chega realmente no nível de relógio dessa faixa de preço, tá? Como falei, pra faixa de preço, ele tá bom. Pra quem não sabe, a faixa de preço dele é R$1.200, R$1.300, inclusive esse é o preço no AliExpress, foi o que eu paguei, né? E aí, passou algumas semanas, a Amazfit mesmo começou a vender ele no Mercado Livre. Então, eu tô vendo essa movimentação das marcas com o Mercado Livre atualmente, a Amazon também. Primeiro começou com a Amazfit, colocou a sua loja oficial no Mercado Livre. E agora, a Huawei também tá com a sua loja oficial no Mercado Livre. Inclusive, tá com a pré-venda do Huawei Watch GT4. Eu comprei lá no Mercado Livre. E tô esperando aí a pré-venda acabar e eles enviarem. Então, é legal ver esse movimento das marcas grandes tendo lojas oficiais aqui no Brasil, né? Vendendo por preço aí de importação, né? Praticamente. Então, tá muito bom. Enfim, então, continuando aqui, ó. T-Rex, não. Chita Quadrado. Muito bom. Eu gostei bastante desse relógio. O redondo eu achei legal, mas eu achei ele, assim, um pouco comum, né? Ele realmente é um bom relógio, mas é aquele relógio de sempre, redondinho, que todo mundo tá acostumado, né? Parecido com outros modelos aí da marca. Esse aqui não. Ele fugiu um pouco, tá? Ele traz aí um conceito um pouco mais original, né? Um pouco mais interessante. Lógico, ele é inspirado no modelo outro da Apple. Isso é óbvio, né? Mas eu digo a pegada dele, né? O jeito dele realmente tem um pouco mais de ser um relógio mais, vamos dizer assim, original, né? Um relógio, uma pegada própria. Ficou interessante. Então, um relógio que veste bem. Uma boa ergonomia. Gostei bastante. Muito conforto. A pulseira, ela é muito agradável. A parte de dentro, de dentro, não, né? De dentro. Muito lisinha. Você tem uma textura na parte de fora, que é bem legal também. E a tela agrada bastante. É uma tela próxima aí do que a gente tem na linha GTR4, tá? Não é exatamente do mesmo nível, mas chega próximo. Uma qualidade boa. Uma nitidez interessante. Umas cores agradáveis. Uma tela fluida. Então, no geral, agrada bastante. Falando rapidamente do sistema. É um sistema bem parecido com a linha GTRX. O diferencial mesmo fica por conta da Alexa. Pra baixo aqui os atalhos. Tem bastante coisa no review, eu expliquei. Uma coisa interessante. Você consegue acionar por no Bluetooth. E também acessórios de treino, né? Aquelas cintas que fazem o monitoramento. Então, tá disponível esse recurso. Pra cima, você tem a parte de cartões. Mesmo esquema lá da linha GTRX. Muito bom. Do lado, a parte de notificações. Segura apertado as watch faces. Bastante opção pra baixar lá pelo app. Do lado aqui, você tem as funções no geral. Botão do meio abre as funções no geral também. Botão de baixo abre os modos. São os 150 modos com 5 ATM e GPS. E botão de cima, eu já expliquei, né? Vindo aqui pras funções no geral, você tem aqui toda a parte de monitoramento automático, que é interessante. Treinador Zip, que é ótimo. Monitoramento do estresse automático. Tem esse cartão VIP que eu expliquei no review. A parte de música, os 3 GB de memória. A loja, que tem aí dezenas de apps pra você baixar. Vem alguns apps já bacanas instalados na memória. A parte de configurações é bem completinha também, bem avançadinha aí pra faixa de preço. Sistema ótimo. Sistema que funciona aí muito bem. Antes de fechar aqui o vídeo, opinião em relação à bateria e certificação 5 ATM. Então, dá pra andar à vontade. Bateria até 8 dias, que é excelente. Se você pega o GTS4, por exemplo, é até 7 dias. 8 dias pra um relógio quadrado tá bacana, tá? Lógico, isso no uso básico, só notificações, monitoramento do batimento automático. Se for um uso intenso, no GPS, atividade física, coloca aí de 3 a 5 dias. E um uso moderado no meio do caminho aí. Então, é bom de bateria, tá? Não é incrível, mas é bom. Pra um relógio quadrado tá legal. E pra fechar, vale a pena ou não vale a pena? Pensando no quadrado e no redondo, né? Sinceramente, eu acho o quadrado mais negócio. Eu acho ele uma pegada mais única, uma proposta mais interessante, visualmente falando e tudo mais. Me agrada mais e acho que vai agradar a maioria das pessoas também. Então, pensando nisso, vale mais a pena esse modelo. Agora, se você prefere bateria, né? Então, o modelo redondo pode te agradar um pouco mais, por trazer aí até 12 dias de bateria. Agora, pensando no mercado aí como um todo, no geral, se você é um usuário muito avançado, já tá acostumado com relógios com sensores bem avançados, muito, muito, muito precisos, GPS muito precisos, pode ser que esse relógio aqui não se encaixe no seu perfil. Às vezes você tem um relógio que você pagou aí 2, 3 mil e agora quer comprar um relógio novo e quer economizar. Se você já tá acostumado com esse nível de relógio muito alto, talvez esse não vai realmente agradar aí 100%. Pra quem já tem uma expectativa menor, já tá acostumado com relógios mais baratos, algo do tipo, com certeza esse relógio vai agradar bastante. Então, tudo depende do seu nível de experiência. Acredito que, primeiro, os usuários vão dar conta. Usuários de entrada, no sentido de atividade física, usuários mais básicos, usuários até intermediários, esse relógio aqui vai dar conta tranquilamente. Se você é um usuário muito avançado, eu recomendo que você vá pra outra linha da Misfit. Vai pro T-Rex 2, T-Rex Ultra, o Falcon, que são modelos que vão te agradar melhor. Eles vão ser mais completos e mais precisos. Beleza? Então, tem a opinião. Depende aí do tipo de usuário que você é, mas, no geral, vale muito a pena. É um excelente relógio. Na descrição tem os links. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Fico por aqui.